Tamo junto com as abelhas Mais uma caixa isca Cheia de abelha que foi capturada Aqui ó Acabou o Joab Aqui na transferência Aqui ó Aqui é a entrada e saída delas É um buraco que é menor Aí ela já tá tão cheia que não tem espaço Que aí já tá rasgada a caixa Aí ó Terça-feira Vai ser feita a transferência dela Para a moradia definitiva dela Que é a caixa de madeira A comé onde ela vai morar É assim que é produzido o mel de abelha Naturalmente da natureza Da flores Que produzem o néctar Que as abelhas vão lá Através desse néctar Faz aquele mel bem gostoso Um néctar que vem com Noventa, noventa e cinco porcento de água Depois que passa de um processo Que estão das abelhas Aí a entrada da água Só resta de cinco porcento de água E o resto é mel E as abelhas armazenam em forma de mel No salvo É o que elas vão fazer quando sair daí Aliás, aí elas já estão construindo Um alimento para elas Mas lá Aí ela não tem espaço Ainda foi para a casa dela de madeira Aí sim Tem espaço para Aumentar a família dela E construir mais mel É assim Aí sim é mel Qualquer dúvida É só ir lá no site JABelha No Facebook No Instagram No Youtube Lá tem Sobre abelha e mel Tudo natural Tchau